Já passou a Páscoa e eu não consegui entregar esse daqui ainda, mas hoje eu vou entregar. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vamos fazer uma visita. Ué, tá prontando? Embalando produto aqui no link. Ah, tá embalando as camisetas? Camiseta, caneco, bico. Tá, deixa eu te falar o seguinte, vai demorar muito? Ah, já embalei já, só enviado. É galera, isso aqui foi vendido essa noite, né Ué? Foi. Pra quem quiser adquirir a camiseta, essa camiseta aí, né Ué? Mostra aí. É. Camiseta do Thiago Fracão, vira aí. É a mesma camiseta que a gente usa. Tem o livro aqui também, ó. Isso. O livro. Tem o livro, tem a caneca. Já tá no jeito pra mandar pra vocês. É isso aí, pessoal. É só você chamar no Instagram que está aparecendo o Thiago Fracão online pra você adquirir a sua. E Ué, é o seguinte, agora vamos falar um negócio aqui. Vamos lá. É, passou a Páscoa e eu tinha comprado um ovo de Páscoa pra entregar pra uma pessoa. E, cara... Pra mim? Não. A correria, você viu que não deu, né, cara? Mas, seguinte, hoje a gente vai pegar a estrada e a gente vai pegar a estrada só pra poder entregar esse ovo de Páscoa. Pra quem? Pro senhor Gilberto. O senhor Gilberto? Senhor Gilberto. Nossa, verdade, velho, tô feliz. Faz muito tempo que a gente não vai lá. Lembra o dia que a gente levou o bolinho pra ele? Então. E o seguinte, a gente vai entregar o ovo de Páscoa ali e já vai passar no mercado comprar algumas coisinhas pra ele também. Que nem a gente sempre faz, né? É, porque a gente sempre precisa, né? É, sim. De uma sozinha lá, é complicado. Então vamos lá no correio levar isso aí e depois já partiu? Já tá no jeito, vamos embora. É isso aí, galera. Então vai acompanhando que vai ser tipo um vlog esse daqui e a gente vamos lá pra casa do senhor Gilberto. Só que a gente tem que passar no mercado, comprar algumas coisas pra ele ainda e o ovo de Páscoa eu já comprei faz dias e aqui já tem mais algumas coisas também que a gente vai entregar pra ele e vou comprar mais algumas coisas que estiver faltando ali pra poder levar pra ele. Beleza? Então já desce o dedo no like e se inscreve no canal e vamos ver a reação dele porque faz muito tempo que eu não volto lá na casa. do senhor Gilberto. Tô partindo. É, é isso aí, galera. Pegando estrada aqui, ó. E o Eto, nós temos que ver se acham um mercado, uma mercearia pra poder comprar algumas coisas pra ele. Tô pras coisas pra ele. É, cara. Não tem que ter que ver. Tem que ver que o senhor vê é uma forma de você parar. Sim. É, aqui é a rodovia, aqui não tem como não parar, né? Vamos ter que achar um lugar pra poder achar uma mercearia, um mercadinho. E bora. Porque é longe pra caramba a casa do senhor Gilberto, viu, galera? É longe. Tá onde nós mora, né? Então, mas eu acho que aí uma horinha, né, a gente chega lá. Chega. É, nós precisamos achar um mercado primeiro, né? É, uma hora e meia, no máximo duas horas, a gente já tá lá. É isso aí. Se Deus quiser. Bora lá. Será que ele vai ficar feliz de ver nós? Ah, velho, com certeza, velho. Toda vez que o senhor vai lá, ele ficar ali, é que vai ficar só. Vai ficar conversando um monte pra gente. É isso aí. Então partiu pra casa do senhor Gilberto, né? Então, vamos achar um mercado primeiro, né? Bora. Olha, galera, tamo aqui no mercado. A gente precisa levar a ameca mistura pra ele, né? Lá tem as coisas dos alimentos. Vamos pegar uma parte da mistura. Levar pra ele. Bora lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui, hein, Welys. Sabe, ele falou também que gosta bastante de pimenta. De jogar numa pimenta, né? Pimenta, né? De jogar uma pimentinha pra ele. Ó, vamos ver se... Pra levar uma sardinha dessas aí também pra ele, ó. Coisa mais prática. É, coisa mais prática pra ele fazer, né? Pimenta, né? Pimenta. 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 Tá, vamos ver se a gente acha, então. Acho que é mais forte, pimenta. Tem que ser tempero, né? É, eu achei que esqueci, né? Vamos ver se é pra frente ali. Essa grécia por aqui? Então. Pode ali não, mas não é não. É, ó? Não. Pode ser por aqui lá? Não. Vai ser lá pra trás, então. Vamos ver se lá tem umas bandejinhas, né? Que é alguma mistura pra ele, alguma coisa que tá... Olha só. Torejinha pronta já. Olha, ó. Salsicha, linguiça. É, ó. Vamos pegar uma... Uma linguiça. franguinho franguinho a pimenta aqui ó é um bolinho de pimenta isso é mesmo vamos pegar uma bandejinha de ovo o ovo é coisa prática para ele fazer e onde tem agora? você tem que procurar vamos ver para lá galera, encontramos aqui uma bandejinha de ovo é, bora lá tem umas coisinhas lá? tem, tem um ovo fácil você já comprou então algumas coisas tem bastante coisa lá ah, então beleza isso aqui é mais o que está faltando, entendeu? entendi, entendi bora lá? bora bora é galera, agora partiu pegar mais um tanto de estrada porque é nóis tem um caminzinho bom ainda para a gente rodar bom e a gente já está aqui com o que faltava e agora nosso destino casa do senhor Gilberto bora lá? bora 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 olha galera estamos indo para casa do senhor Gilberto olha o lixão andando de bike de bike está com coragem é rapaz é longe ainda lembrava que era tão longe assim não não chega nunca galera é longe pra caramba não chega ou não se perdeu né velho mas eu acho que era por aqui sim é estamos aqui na estrada aqui e vamos que vamos vamos para casa do senhor Gilberto olha ele lá olha ele aí e aí senhor Gilberto como que o senhor está? sai sozinho aí tá bom? como que o senhor está? tudo bem senhor Gilberto? beleza e aí? tem um barulho de carro ali quer chegar para dentro? é que está calor né está calor rapaz tomando um leixinho aqui com folha aqui tem um ferido e aí como que o senhor está? ah estou aqui o meu né é rapaz faz tempo que a gente não vem aqui faz tempo então o senhor não sei que eu com ando assim na costela rapaz com as duas não estou comendo não está comendo direito? estou por que? eu não sei o que é que é que é eu vou abrir minha boca aqui que você tem o que é que tem na minha garganta? está bem aqui no clara aqui para a gente ver estou com uma coisa isso que virga se é que a bruncinha não está assim você olha deixa eu ver se dá para ver mas o que o senhor sente? espera aí é como se tem alguma coisa dentro? é só é assim que você vê olha olha a denha olha bem aqui o senhor não está tomando nenhum medicamento não estou tomando nada entendi o certo é tomar um anti-inflamatório e aqueles exames que o senhor fez não deu nada? deu o que que deu lá? eu tomei tomei não, mas tomou o remédio tudo certinho? tomei tomei ela está inflamada? está vermelha está vermelha está muito vermelha não entra mas ela está segura aqui ela está vermelha o senhor vai ter que tomar um anti-inflamatório para poder desinflamar quando você engole dói? dói deve estar inflamada mesmo tá? deve estar você está vermelha? está vermelha está irritada então agora eu tenho pego um dinheiro que dá para me comprar um remédio eu não sei vai dia hoje eu fui no mercado ali comprar uns trenzinhos mas dói tanto assim que você precisa de ver uma costela se a gente acabar vindo para cá a gente traz um remédio não, não precisa não eu me ajeito aqui não precisa não tem que tomar um anti-inflamatório né, ué? é bom, né? é, né? dá na hora de engolir, né, senhor Gilberto? sim, mas dói quando está inflamada assim, essas coisas dói mesmo senhor Gilberto e depois que nós tirou a mala que nós encontrou aquela mala a sua casa ficou tranquila, né? ficou não tem mais não tem não tem não tem mais naquelas manifestações que lá acabou, né? então, você vê como que era, cara a maldição da casa era aquilo lá, cara e tinha dinheiro lá dentro vem cá, olha eu vou fazer uma coisa, rapaz eu vou mostrar você assim, rapaz se não tiver uma pessoa que vem dar um resultado para mim uma coisa, rapaz parece que olha, as duas coisas assim rapaz eu não estou aguentando olha, você põe a mão assim minha menina assim, ó põe a mão assim assim, pode acarcar mesmo assim, você vê, ó mas como é doer você não vê nada, ó vem, vem aqui para mim o CK que manda o seu cuidado vem quando eu sou médico não, não para ver o que que tem aqui eu não estou gostando disso a gente vai engolir parece que é uma coisa assim, ó que dói assim na costela você está entendendo? ó assim, pô mexe pra mim, mexe pode mexer à vontade mesmo para você ver, olha ó ó ó olha o que que sai, ó pode punhar a força mesmo assim, para você ver, ó ó ó ó ó, o que que sai você está vendo? eita é uma coisa, rapaz você está vendo? não é uma coisa mas é que eu não entendo, né? o senhor tem que ir no médico fazer uns exames, seu Gilberto você está sentindo? e maringar, rapaz isso é maringar dá mas aqui eu não sei se dá rapaz e isso que eu estava querendo uma oportunidade nem de você para me pagar não, sim não, eu dou até risada assim porque tipo, se a gente não é mesmo eu não sei tem que ir lá só o médico tem que fazer os exames passar nas máquinas o papo vê que a garganta está inflamada mas não sei que ele tem aqui se é alguma coisa alguma enrosca, rapaz leva uma dor quando a gente vai deitar que você precisa de ver aquela dor, rapaz mas não sei Amém.